De janeiro a dezembro do ano passado, as exportações do Brasil somaram pouco mais de 259 bilhões de dólares, 9,6% menor que no mesmo período de 2018. Já as importações tiveram um aumento de cerca de 6%. No combate aos crimes aduaneiros, foram feitas mais de 4.950 operações em 2019. Isso representou um aumento de 48% em relação ao mesmo período de 2018, melhor resultado dos últimos 10 anos.